Regina Cioff, do PPS, às 6 horas da manhã, tem gravação de programa eleitoral. Às 2 da tarde, ela tem gravação do programa Voto em Foco, da TV Plan. Às 3, ela tem reunião na Câmara Municipal. Às 7 da noite, reunião no bairro Santa Rita. Heloísio do Carmo Lourenço, do PT, às 6 e 45 da manhã, ele tem reunião com funcionários de uma empresa na Zona Oeste. 1 e meia da tarde, ele participa também da gravação do programa Voto em Foco, da TV Plan. Às 6 da tarde, ele participa da inauguração do Comitê Central, na Rua Pernambuco, número 353. Ricardo Senegal, do Pessoal, no período da manhã, tem caminhada na Zona Oeste. À tarde, ele encontra com lideranças regionais em Alfenas. Sérgio da Copoços, do PSDB, às 7 horas da manhã, tem reunião com lideranças partidárias. Às 8 horas, faz Copacopo, no bairro São Sebastião, na Zona Sul da cidade. Às 10 horas, ele visita empresas na Zona Sul. 2 da tarde, tem gravação do programa eleitoral. Às 4, faz Copacopo com eleitores do bairro São José. Às 6 da tarde, tem reunião com lideranças comunitárias no bairro Santa Ângela. Às 8 da noite, ele tem reunião com professores e profissionais da rede municipal de ensino. Valdemar Lemes, filho do PMDB, às 8 e meia da manhã, toma café na praça. Às 9 horas, faz Copacopo em bairros. Meio-dia, ele almoça e tem reunião com coordenação de campanha. 2 horas da tarde, faz Copacopo no bairro Vila Nova. Às 4 da tarde, ele visita uma fábrica de compensado. Às 7 da noite, ele participa do ensaio da Orquestra Sinfônica na quadra da Escola de Samba Sassipô. Paulinho Couro Minas, do PSB, às 9 horas da manhã, tem gravação de programa eleitoral. Às 2 e meia da tarde, ele tem reunião com empresários. Às 7 e meia da noite, faz Copacopo com moradores do bairro Jardim Caltriclube. Rovilson de Lima, do Proz, e Rovilson Pimentel, mais conhecido como Canjiquinha, do PRP, não encaminharam a agenda desta terça-feira. Legenda Adriana Zanotto